Esse time, então, é tomar cuidado, é tentar estudar, jogar da maneira que a TSM sabe jogar. Pegou um, o golpear foi do Levy, ele pega o level 2, mas agora eles vão ser fechados. Pois é, o posicionamento deles vem, foi muito avançado, o amigo gasta o flech, olha lá! First Blood abre o placar do Levy. Até achei que eles poderiam tentar dar um passinho pra trás, ficar mais tranquilos. E olha a rota no topo, agora o Levy chegando pra cima do round, cê dá um 2 contra 1, vai virar e a equipe da Marines pode colocar mais um no placar! Eliminado de novo! Coloca a velocidade, coloca a pressão, avança muito bem a rota, e agora vai ser fechado o flash. Olha o Levy se aproximou, não chegou no corpo, é como conseguiu segurar o BX, que vai ser evaporado pelo Optimus! Primeiro do jogo, olha o Optimus. Olha a pressão do BX, embaixo da torre caiu, equalizador, pouquíssima vida e o abate é do Halter! E olha aqui de novo, movimentação funcionando, pra cima do Eptanto, o dano é gigantesco, volta no Levy! Ultralizado, bate mais uma, o Levy Skane cola, olha o Tapu chegando, Double Kill, o Levy Skane, o Eptanto vai ser alvejado! O Arty lá pra cima dele, já tem 2 eliminações também pra equipe da Marines, devolveram, mas também caiu o Slay, viram 3 a 2! Halter contra o Stark, o Balfrote quase sem nada de vida, tem o mid-layer, o Aptos pra cima dele, também garante! Double Kill, vai cair o Halter, soprou só o BX em tijinha! A gente fala isso, eles tão ilustrando pra gente, o Arty tá buscando rota no topo, são 4 contra 2, embaixo de uma torre! Whis vem sendo focado, pode ser eliminado, o primeiro que vai cair! Ainda tá aí de pé, já tem eliminação dupla, de novo pra Marines! Chegou o Balfrote, mas chegou atrasado, tem que exaustar pra cima do Stark, que consegue isso aí com a barriga! É, acho que é esse o foco da Marines, tá aí o Levy no bote de novo! Olha só, é isso o tempo inteiro, a Marines não para de lutar! Ah, eles não soforam com ninguém, é mais um abate de novo do Stark! Dois abates e já vai direto pro Barão, teleporte do Halter chegando, redenção, chefe! São só 3 jogadores por ali, são 2 tentando parar o avanço da equipe da TSM, o Balfrote pode ser eliminado, quase nada de vida! Já tem ele pela eliminação, o Atos fica com ela, o Barão é feito pela equipe da Marines! Vai continuar com essa luta, o Halter sozinho, pode levar o Dumbo, nossa! Passa! Evaporado o Dumbo quebrote, o Levy vai ser abatido, Triple Kill para o Optimus! A Marines vai atropelando a TSM, mas então compensa em cima do Slay! Domínio aqui embaixo, eles começaram a passar, já tem 3 centímetros que eles acabaram de fazer o ataque, todos sob domínio, aqui embaixo eles começaram a passar, já tem 3 centímetros, 1 detectoras, o Levy acaba ficando na linha de frente, apanha, olha esse dano do Optimus! A conversão é gigantesca, o Surge diz o Zonio, tem eliminação, crença a torre também, o Shakir é de frente, vai segurando o máximo que pode, tem escuro, permanece com vida, vai cair a redenção, ganha mais tempo ainda, o Atos já é eliminado, vai ter mais consequência, a equipe da Marines completamente viva, a sorte ajuda também, vai ter a eliminação! Diga tchau, Hans, e quem pode dizer tchau, TSM, olha o Ace chegando, Ace Marinski vem para a vitória, 1 a 0 na série, sensacional! Em 32 minutos, Avan...